Visivelmente mais magro, o ex-deputado chegou sozinho à central de monitoramento do sistema prisional de Goiás para retirar a tornozeleira que usava há um ano e quatro meses. Foi em Goiânia que ele colocou o equipamento, que na época estava em falta em Brasília. Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais numa mala, saindo de um restaurante em São Paulo. O dinheiro seria parte de propina da empresa JBS, que segundo o Ministério Público, seria para o presidente Michel Temer, que nega. Loures acabou preso. A Câmara dos Deputados não autorizou o processo contra Temer. Rocha Loures ficou livre da tornozeleira por decisão da Justiça Federal em Brasília. A justificativa foi de que o ex-deputado já respondeu o interrogatório, colaborou com as investigações e não atrapalhou o andamento da ação contra ele. O ex-parlamentar continua proibido de ter contato com outros investigados e testemunhas, não pode sair do Brasil, o passaporte dele continua retido e no país só pode se movimentar sem autorização judicial entre Brasília, São Paulo e Paraná. À noite deve permanecer em casa. O ex-parlamentar levou menos de 10 minutos para retirar a tornozeleira. Depois caminhou por mais de 200 metros até o carro, sem falar uma palavra com os jornalistas.